Programa Animal Um programa realmente animal Olá, sou Fabiana Fonseca e este é o Programa Animal cheio de novidades. Para começar, vamos até as cataratas em Foz do Iguaçu. Depois, vamos conhecer as arraias. E na continuidade, vamos até a Anvete da doutora Ana Paula Bina acompanhar um procedimento dentário em um gatinho. Acho que ele vai ter o dente extraído. E para completar, vamos conhecer as antílopes na nossa matéria especial em Libras. Programa Animal Um programa realmente animal.